Eu como bom cidadão armamentista e cidadão do Mato Grosso do Sul Um estado dos mais armamentistas brasileiros, conhecido como Brazilian Texas O que nós precisamos primeiro, dar poder de arma aos nossos portugueses rurais Nós precisamos de flexibilizar sim, colher café depois do horário, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado O serviço era muito pressionado, uma caixa de coxa e sobrecoxa de 20 quilos a gente ia cortar em 6 minutos Chega dessa palhaçada de uma falsa política ambiental Os índios estão ansiosos, esperando a autorização dessa mineração, o impacto é muito baixo Porque vai melhorar as condições de vida dos índios Essas pessoas se internam na selva, nos rios e depois dão trabalho pra gente de ter que resgatar, porque elas se perdem E nós aqui somos um bando de responsáveis que queremos envenenar a população Botar veneno no prato Que prato, meu irmão? E aí E aí E aí E aí